O que você quer, Dick? Se eu não passar nessas provas, meu pai vai me pôr na prisão. E com o meu pai, não é possível. Se é uma cilada, eu acho que vou tirar uma volta. Mas com uma condição, se estiver mentindo pra mim e eu te subi, tem que se entregar. Tomeja agora. Escute aqui você. . . . .